O Bande Cidade começa hoje uma série de reportagens sobre o bloco afro mais antigo do Brasil, o Ilê Ayê. O Mais Belo dos Belos está completando 50 anos de resistência, luta contra o racismo e valorização da cultura africana. A jornalista Val Bemvindo, que cresceu na senzala do Barro Preto, conta essa história pra gente. Há 50 anos, o bloco Ilê Ayê ganha as ruas de Salvador, trazendo... O bloco teve origem no terreiro de Mãe Hilda, no Curuzú, tem levado para as ruas... A negritude, a ancestralidade, a cultura negra e suas cores que fazem o carnaval de Salvador. Hoje eu vou te contar a história do bloco afro Ilê Ayê. Vem comigo nessa! Que bloco é esse? Eu quero saber... O bloco afro Ilê Ayê foi criado dentro do terreiro Axé de Tolu, que é um terreiro de candomblé. O candomblé é uma das religiões mais populares aqui na Bahia. O Curuzú é muito familiar pra mim porque eu fui criada aqui, principalmente dentro do Axé de Tolu, que é esse terreiro que a gente vai conhecer agora. Coisa de negro, coisa de negão, coisa de negro... Essa aqui é do Ney Delice, atual mentor espiritual do bloco afro Ilê Ayê. Ela é a sacerdotisa aqui do terreiro Axé de Tolu. Ela ficou no lugar de Mãe Hilda, que foi a mentora espiritual do Ilê desde a sua criação. Como foi esse início do Ilê Ayê? Eu sei que a senhora é a filha mais nova de Mãe Hilda, né? Mas a senhora acompanhou também. Eles formaram um grupo, saíram de mortalha no carnaval, né? E depois que passou um período de tempo, o vovô chegou, dizendo a mãe que ele queria montar um bloco de negro, né? Só homens negros, né? Pra poder ele ter espaço, né? Na vendida também. Ele veio o Poder Negro e o Ilê Ayê. Eu queria botar o nome do bloco Poder Negro. Tanto que no primeiro ano você vê o Lili, a minha com as placas, né? Black Power. Mas aí, mãe, que me chamou a atenção que esse nome não seria legal. Eu tinha 21 anos, não estava muito antenado, preocupado com a questão da ditadura, essas coisas. Todo começo nosso foi aqui. Mãe Hilda queria todo mundo perto dela. Então, nós tínhamos um grupo de São João, tinha um grupo de mortalha, tinha um grupo que fazia os passeios, os meninos tinham Vitorinha. E ela ali, junto, participando. Porque o Ilê teve a sorte de não ser dentro de um terreiro de Canombré. Então, me rapiou a ficha dele. O que eu tenho que fazer é zelar. Quando nós falamos do bloco, ela me perguntou, as meninas vão sair também? Eu digo, sim, mãe, vai sair, claro, não é só a gente não. Aí ela disse, porque eu também vou sair. Porque se meus filhos, os filhos e minhas amigas forem presos, eu também vou. Aí que eu comecei a cair na real, né? O Ilê nasce com toda a força, com consciência da nossa negritude. Com todo o ensinamento que foi dado por uma linda. Isso foi o que contribuiu para o bloco estar onde está hoje. E o Ilê começou aqui, né? A primeira senzala do barro preto foi aqui. Quando a gente vê aquela frase ali na sede que é Eu vi palha com barro, virá concreto. É de fato o barro, né? Daqueles primeiros ensaios, né? Com certeza. A gente tinha muita lama aqui, né? Aí fizemos um pedido da prefeitura, jogamos com asfalto. E aí, quando tornava a chover, ficava aquela lama preta, né? Aí o compositor, a senzala do barro preto. Primeiros ensaios, começamos aqui no Largo, onde hoje é o antigo posto médico. No segundo ano, aí passamos aqui para ensaiar ali na ladeira ali. E depois fomos para o Forte Santo Antônio. E lá ficamos até a conclusão da nossa senzala. As pessoas não assumiam que eram negras, né? As pessoas nos anos 70 diziam que eram moreno, que eram queimadinho do sol, chocolate. E a Polônia era mais radical do que eu. A Polônia passava a unha assim, se não ficasse foveiro, não saia no Ilhaí. A Polônia foi quem fundou o Ilhaí junto com o senhor, né? É. Dona, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a saída do Ilhaí. Porque a senhora sempre acompanhou ali muito dos bastidores, né? Mas desde 2011, que a senhora conduz essa cerimônia, né? O primeiro ano que eu fiz a saída, foi muito emocionante. Chorei, não vou dizer que não chorei, chorei muito. Porque foi o primeiro ano que você sempre via a Mayuda fazendo. E eu sempre estava ali vendo ela fazer. E eu fazer já é outra história. Então foi muita emoção para mim. A emoção de você sair jogando a pipoca ali para o povo, abençoando para o carnaval, seu carnaval de paz para todo mundo, né? O Ilhaí reflete a própria personalidade religiosa da sua mentora espiritual. E essa fé que Mayuda nos ensinou a ter é muito... Quando você nasce uma família dessa, na família de Tolu, na família Ilhaí, a gente entende que é nossa missão também manter vivo, né? Tem uma música do Ilhaí que fala que Ilhaí é isso, essa beleza imensa. E a partir das músicas do Ilhaí eu aprendi a me entender quanto mulher negra, a entender a potência de ser uma pessoa preta nesse país. E esse é o resultado. Esse é o resultado de tudo. É você. Eu sou eu, eu sou eu. Vai dar no peito, mas pode te ligar. Eu sou eu.